Pô, teve um negócio aí, mano, é, meio sensível, né, do Rook, acho que uma página da LPL postou, ele falou que ele perdeu o pai, né, por uma doença aí, e aí, tava falando um pouco da vida dele, na stream dele, cara, ele é um cara, mano, que vem jogando bem há muito tempo, né, mano, tipo, ele não tem momentos baixos, né, o baixo dele é não ganhar. Ele é muito constante. O problema do Rook é que ele quer dinheiro, né, vamos cair entre nós aqui, que poderia estar em time melhor, mas ele quer dinheiro, mano. É o time que paga melhor, ele tá indo. Ele gosta de ter o banheiro. Se o time é ruim, vai ter quatro jogadores ruins, quanto que tá o salário aí? Um milhão e meio por mês? Então tá bom, vamos lá. É o famoso, assim, dá pra ter vida mais barata? Dá, mas ele não quer, né? É, tem vida mais barata, ele não tá prestando, não. Ele não tá aceitando, não. Tá prestando, não. É dinheiro, né, fazer o passeio de lancha ali nas férias. É, chama ali o Deixai pra colar na lancha. Pô, o Crispy fez uma propaganda, uma publicidade agora pro Sports Manager, né, lá da China. Quando é que vai lançar isso aqui pra gente, mano? Então, né. Pô, lembra das cartinhas do Dão, daquelas, das cartinhas do... Ah, eu não lembro disso. Como é que era? Como é que era? Barra drope? Barra drope? Caraca, barra drope? Nossa senhora, eu me arrepia inteiro, mano, só de lembrar. Trinta e trinta minutos, cara. O Discord até travava, né? Nossa, era assim, eu chegava aqui, aí eu via que tava na hora de eu pegar a cartinha, aí eu pegava lá. Porque se todo mundo pegasse, lagava, né? Aí eu peguei a minha, aí eu chegava. Galera, a cartinha lá no Discord, hein, barra drope? Aí, blulululul, travava o Discord. Né? There is the instant double lock-in for NIP, it's the Kalista paired up with the Ash, and then the Kassanthay, Kassanthay. Kassanthay? 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 Essa, essa rex tie é jungle? Yeah. Acho que... Kassanthay, né? No top, acho que não vai, não, essa bomba aí. Pô, vim, turn top. É, top, tá muito nerfado. Pô, bot lanezinha já. Vai vir um Heimer aqui, será? Não, aí, vamos tentar bater de frente ou só aceitam? Só swappa. É, tem swap, né? Obrigado. Depois foi esse pick Ash aí, sei não, mano. Então, também acho que a Ash pede muito valor, né? Também acho. O post do Ilha das Ledas, a foto, tá o dudão em cima da cadeira, o Ash sem acreditar, o Kass refletindo na vida, e eu gritando igual um maluco. Dá pra botar na tela aí, pessoal, ficou muito bom isso. Ficou muito bom isso. O Kass é mó triste, mano. É o único triste da Kass. O Lula Molusco. Tá ligado aquele meme do Lula Molusco, ele dentro da casa, vendo vários coisas, brincando. O Kass é mó estranho dele, assim. Caralho. Você foi triste, mano. Kass é mó estranho dele. Mano, às vezes é melhor ir com todo mundo. Todo mundo se ferraje, não tudo que seu Lula Molusco. Lula Molusco. O Kass é mó estranho dele. Você conseguiu, você conseguiu. Vamos lá. O Kass é mó estranho dele. O Kass é mó estranho dele. Cara, parece que eu tô fazendo com força. Como é que eu tô, mano? Comeu uma pimentinha no café da manhã. Poco é, a mãe pior que eu tenho que sair, filho. Pior que ia falar que Zeke era roubado aqui, mas... Panido. Eu estou realmente muito surpreso de ver essas bandas, especialmente quando o Kass é mó estranho, eu estou procurando agora se eles vão voltar para algo como o Renekton, potencialmente, para o top-sele da mapa. Mas eu estou muito bem com o Rek'Sai também, em termos de pontos de cc. Ai, ai. Rek'Sai gankou essa linha bastante ok, para o Kass é 2. Essa foto ficou muito boa, velho. Ficou muito boa. Que gêne, mano. Essa foi de gêne. Pô, céu. Dudes em cima da cadeira, parecendo que tá com dor de barriga. Eu gritando, do Ace sem acreditar. O Kass refletindo sobre a vida, o momento atual da geopolítica internacional. Cara, eu quero entender por que a Leona tá aparecendo tanto, guys. A Leona tomou buff, alguém sabe? É, tá aparecendo muito mesmo, né? Muito, muito, muito. Nas Ligas da Tarde, tá aparecendo muito, velho. Assim, aqui faz sentido ser Leona, porque eles queriam algum engage, a gente não podia Nautilus, né? Então, picaram a Leona. Não podiam picar Nautilus. Sacou? Né, finacidade. Né, finacidade. Ah, é? Não tem matéria nas amarelas. Caraca. Teve algum blush nela também, não teve? Caralho, que leitura do cara aí. Leitura, mano. Mas ainda assim, o Nautilus é melhor, né? Mas é porque a tenacidade não pega no knock-up, né? Tanto, né? Já que você está nesse jogo, hein? Muito bom, é um jogo mesmo. É, muito bom mesmo. É só me interessa arrefeçar aí do nada. O cara só... Ah, tá falando bastante, não? Não, acho que era a Leicinha, velho. A Leicinha, velho, né? A Leicinha aqui. A Leicinha aqui contra a Oriana e tal, ia ser muito bom, velho. Ele está fazendo algum protesto e a gente não sabe, mano. É o Taz, né? Será que atrasaram já o primeiro salário dele? Pelo jeito. Chegou agora no time, né? Às vezes pediu uma luva, né? Porque ele estava free agent, então não teve buyout. Ele pediu a luva. Aí os caras, não, vai rolar, vai rolar, vai rolar assim. Aí começou os treinos. Pô, e a minha luva? Não, não, vai rolar, vai rolar. Aí já deu um mês de treino e nada. Eu entendo. Eu entendo. Mas a Heksai pra G2 era um pique muito importante. A Heksai teve em alguns momentos que foi um pique importante no MSI. E na Jungle. Diretamente na Jungle, não sendo flex. esse Jungle matchup vai particularmente parecer assim. Vamos ver. Um. Weibo, Weibo. Tu, 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 tu. Weibo é Brasil hoje, tá, guys? E Brasil é Weibo. Legal. Gostei. Saudade dessa musiquinha da LPL, hein? A LPL tem demais, mano. Sério. A LPL tem de tudo. A LPL tem um pouco de LCK quando seus times vão jogando. Tem um pouco de CBLOL quando tem os times ruins jogando. Tem um pouco até de Academy quando tem times ruins jogando. Tem de tudo, mano. Hoje a gente pôde ver o Rookie, mas mais cedo a gente já viu um Hacker. A gente já viu o Vampire. Eles vão suapar e eles vão jogar esse 2v2. Tá parecendo que vão jogar o 2v2, hein? Caramba, a Weibo quer jogar isso? A Weibo que devem querer suapar, né? Mas o Jax tá ali em cima? Mas mesmo assim, é porque o Jax fica junto, né? Tem chance de suapar, velho. Vamos ver o Vibus. Vai suapar. Não suapar pra skipar a Lamp Faze aí. Tem que skipar, não sei como é. Skipar, é. A lista Ash contra vários... Vários leões, os caras só vão atravessar a Weibo. Essa Ash... Essa Ash cedo no draft... Pô, mas não, né? Foi first pick, mano. Porra é essa. É. Assim, você... Ele gosta, mas... Você não pode tomar swap de Ash, né? Pô. O melhor é não, né? É, mas ele joga muito na torre, né? Também. Será que ela foi de demolish? É adulto, né? Mas é que ela precisa da branca, não? O foda é que, assim, a partir do level 3, se a Ash não construiu toda a vantagem, etc, de, sei lá, tirar HP e tudo, ela já não é tão forte assim na linha contra a Leona, né? Ela pode tomar um... Pode. Pode morrer. Pode tomar um apavoro, né? O caçante atravessando o mapa. Mas é de boa, mano, porque a gente já viu o Kera mesmo. Lembra do Kera aí nesse lobo, batendo no cara, fazendo o Kera lá pra ter dois, velho? Isso, tá certo. Ah, é a Ash. É boa. A Ash tem que fazer isso aí também. Tem que torcer pra esse cara não conseguir fazer esse campo, mano. Mas o Kong não tá aí, mano. Que é isso, velho? Nossa, se fuderam nisso, mano. Pô. O Kera perdeu muita XP, velho. É, foi com isso, velho. E o Kong vai lá, né, mano? Não tinha que tá junto, não. É que a Leona, pelo jeito, não invade ele, né? Não, não. Que é a Ariana, hein? É, de boa, não? É, a Ariana tava pique-o-bando na minha side, né? É. Mas não é mais forte assim, não, eu acho. Mas a Lene é bem forte, né? Esse game aqui depende do tamanho do Jax. Eu acho que Leona nesse jogo aqui contra a Oriana é bom, né? É bom. Contra a Carrie. Contra a Carrie também. Sim. Muito fácil de lutar. É, até a Ash aí também, né? Pra Lene não era uma merda. Agora, pra TF... Esse Jax level 1 bateu. Agora... Agora, nela voltando pra Lene, level 3, com a Reksa e por dentro do Gankabot, é complicado aqui pra Kalista e Ash jogar. É, nossa. O Jax pegou a plate sozinho. Mandou bem, tá? Mandaram bem isso aí. E vai ganhar tempo lá fazendo prox? Ah, não, não fez prox, não. Geralmente eles vão fazer isso, né? De deixar um cara pegar a plate sozinho. Ah, nesse momento não tem como. É, mas aqui é... Mandaram bem de fazer. CBLOL que horas, guys? CBLOL... Às... 13 horas. Meio-dia acho que pré-jogo, né? Mas pré-jogo, meio-dia. Meio-dia e meia já estaremos aqui. Quem é que são? Quem é que vai estar no CBLOL hoje aí? Nikolov tá no chat aí pra falar? É o Baiano, com certeza. O que que sabe? Baiano, com certeza, eu acho. Eu, com certeza, eu acho, mano. Eu, com certeza, eu acho que o Baiano vai estar presente. O chat vai estar também? Aí, galera, no chat aí. Eu vou estar assistindo também. Vamos ver se essa LeBlanc aqui é forte, mano. Perguntaram. Quem é... Quem é esse mano do lado, o Maurício Meirelles? O que é isso? O Xan de level 4 e o brief 1? Tava meio... Pô, uma coisa que a gente... Ele é muito tempo CLPL. Um dos melhores caçantes aí, esse cara. O Xan de é mesmo, ele é muito bom de caçante. Aqui é mesmo. Bem lembrado, tá? Aqui é um jogo difícil pra matar ele. O Aki gosta de Wukong também, não é? Pena que o Dudão não gosta das cabeças vermelhas. Que isso, guys? Vocês querem que eu tô me contando a cabeça vermelha, guys? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu deixei o Aces responsável pelo YouTube hoje. Se vocês forem reclamar do Ace, vai ficar ruim pro lado dele. O cara tá... O cara tá sendo testado. É o Estagi Aces. Estagi Aces. Vocês vão reclamar do cara? Obrigado aí, Aces. Cara, mano. Mas se quiser, eu faço isso. Fora Aces. Só o Gabriel, cara. Caralho, já... Tá tomando um golpe de estado, hein? É, mano. Eles vão se separar por o tempo. Final da Champions ou CBLOL? CBLOL, Rob? Os dois ao mesmo tempo, filho. Vai fazer os dois ao mesmo tempo também. Aí, ó, rapaziada. Aí, se esgode. Tô daqui, rapaziada. Tô daqui. Pô, não sei o que achar, mas acho que... Muito mais fácil dar o Weibo vencer esse jogo. Dudão Fujão. Ace is God. Vixi, já tá cara bom pro Dudu. Tem um bom potencial com o LeBlanc e com a Leona early on. Tem um monte de damage base no kit de Leona que você não quer necessariamente estar lidando com. Então... É só isso? Dois e o Rala? Ah, é o gamezinho mid, né? É ao vivo, é ao vivo, Laura. Não fazem o terceiro pra não encontrar onde é que tá, né? Vamos lá. Se ele fizesse o terceiro e fosse dancar a mid. E... Acertou aqui... Ai, por que ele não foi? Fechou. Tinha o Ushin do Hexai, né? Ah, é, pô. Lavei. Pô, dava pra matar, não dava não? Dava. Mano, tá, às vezes dá raiva esse time de jogar mesmo, tá? Porque ele é muito metódicozão, velho. O Fearless Draft da LCK banha o time para os dois times. A LCK não vai ter o da LPL e banha para um time só. Se o meu time pega a lista, ele não pode mais jogar. O inimigo pode. Pô, pior que tem uns campeões, tipo assim, Hexai. O cara não pode... O cara não pode pensar muito, né? Sim, não. Hexai, Hexai tem que ser... Vai! Você não pode pensar demais, velho. Não pode ficar analisando toda a situação, né? Tem hora que você só tem que ir, foda-se. Ah, jogou um tag ruim pra Nip não, mano. É, não é esse Paulinho. Pra Nip? É. Tu acha que tá ruim pra Nip? Não. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Pô, teve uma pergunta ali que o cara tá perdidinho. O Tarzan era da Weibo, não é, Hexai? Esse aí tá aí na arma. O Tarzan... Acho que ele confundiu o Weibo com o Bilibili e não. O Tarzan não era da Weibo e nem da Bilibili. E nem jogaram o Hexai. Boa play, mano. Nossa, é o... Mano, esse cara é de castanho, esse cara. Boa play, mano. Muito boa play aqui, velho. Na hora do reset ainda bonitinho ainda pra ele. Cara, de gênio, mano. Tipo, eles fizeram a play sabendo que ele ia encercar, mano. Sim. O Breith, ele é meio mono lutador, assim, né? Os campeões. Pô, acho que Jack deve ser um dos mais jogadores. Fiora, Jack, é. Enecton, né? Esses três aí. Pô, acho que era Camille era o mais jogador dele. Camille também. Enem. Ele é muito conhecido pelo Fiora, né? Só não dá pra jogar de Fiora direto. Ó o Crispy ali tentando aprontar algo. Será que dá? Passou aqui, morreu. Hum, morreu. Tá, hein. Tá sem o último Pong. Esse jogo aqui vai ser Stomp the Wave, esse pai. Calmo, calmo. Calmo, calmo. Calmo, calmo. Calmo, que é um homem desesperado. Eu senti, né? Eu senti o feeling, né? Vai sentindo. LPR, ele tá no novo formato? Sim, já está no novo formato. Pila de gênio tá jogável nesse meta? Não, o Rurudo. Ah, merda. Farma devagar, duela mal. builda mal também. Não tem item legal para o boneco buildar. Só a Gump, né? Quem era o mal bom de Silas e Jungle era o Melchior, né? Era. Era. Entendi essa poisa do Don aí, não, mano. Tinha um tom de ironia, mano. E... Olha só a cabeça, monstro. Eu que ele era bom de Silas. ou o Light. Ele não faz gota, mas faz. Mas esse aí tá fazendo full letality aí, primeiro item, pra ter um spike mais forte. Mas ele vai fazer gota sim, eu acho. Né? Travou aqui pra mim. Normal aqui, mano. É o time, o Arthur. Se o meu time pio caliza de carry, eu não posso mais usar o top, no bot. Tem uma lane. desculpa pra isso, como eles têm pressão no bot. Com o bot. com o bot. com o bot. com as placas de turreta. É só vai ser o trade ao cross map. Pô, eu tô bem feliz aqui sendo o Abel, viu? Acho que... Ah, tá de boa. Tá de boa o jogo. Tem o meio desse caçante, porque ninguém mata ele, né, mano? Mano, por que ele não fez várias DPS? É ruim esse jogo? Acho que várias DPS é ruim num geral, mano. No MSI tava bem perdedor, velho. É, quase não teve e quando teve foi meio pai. Acho que ele é um boneco muito sem mobilidade pra ficar parado batendo. E se você quiser fazer um boneco mais carry, pega outro, né? Pega tipo Zery, Zaya. Própria Félix. Mas ele tá forte nesse jogo aí, hein? Tá. O farm dele tá bom também. 110 de farm. Nossa, eu não sei o que achar ainda não, mano. Tá muito ruim. Pô, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui também que vai acontecer muito? Como a gente tem esse negócio do Fearless Draft, do jogo 1 pro 2 muda muito a prioridade, né? Porque você não pode repetir uns piques e tal. Então, pô, os times que forem ficar olhando pra tentar entender qual prioridade tá rolando tem que ficar mais ligado no jogo 1 do que tudo, né? Tem que tomar cuidado pra não... não, o maior problema é que o pessoal que tem pouca pool vai se ferrar também. É. O foda é você trazer uma composição muito boa, tipo assim, você traz, sei lá, tipo um combo novo, por exemplo, Jace, Maokai e Rumble. Sei lá, é um combo isso. Só que a tua bot lane você tomou um counter por causa de você perdeu. Aí ferrou, você perdeu esse seu combo, tá ligado? No draft, você não pode mais jogar. E às vezes você erra, tipo, faz uns 3 piques bons ou 4 piques bons, mas por causa de um você vai perder a série porque você não consegue mais picar. Mas eu tava falando mais assim, pensando nos times do CBLOL olhando as prioridades aqui da LPL e tal, né? Às vezes pode rolar, tipo assim, pô, o cara, sei lá, o jogo 2, o jogo 3. Não, Jax? Pô, tem que picar Jax. Faz sentido. E aí, sei lá, esquece do TF, sacou? Sim. O RK está querendo dizer, rapaziada, é tipo, o cara do CBLOL vai assistir o jogo da LPL e vê no jogo 3, e os caras estão jogando de Jax e Cassante. Só que por ser o jogo 3, Jax e Cassante nem era prioridade, mas por causa do CF e Lestraft, apareceu e engano. O jogo 3 já é Fiora e... É. E o Kenen, né? Tá aparecendo muito o Kenen na LPL, hein? Essa fightzinha aqui olhando até pôr, mano. Ué, olhando até pôr, dois trakes pros caras, é de graça, né? É, mas... Vou perder família de novo. Nossa, deve ser só de montanha que a gente pega aqui. Nossa, o Varos tá bem na frente, mano, um K. A Coreia deve estar com o mesmo esquema, não, a Coreia não tem FIWD, tem na LPL, no CBLOL Academy, e... no CBLOL Academy, nesse First Strike aí. O quê? Onde o God quer se malugando no First Strike pra ele dar um K na frente, sendo que a Carissa tem um assist. Acho que ele pegou muita plate, solo, o God ainda todo no drop. É, não é muito não, porque acho que como ele jogou... jogou 100 inimigos na lane, né? Teve swap, ele não procou tanto na lane. O Varos tá com menos 140, tá parecendo, é o olho dele ali. Também vi isso aí na hora. Eu até achei que isso era alguma coisa do God, né? Menos 140. É. Muito bom, velho. Nossa, seis miniguitos. Seis não. Quatro. Deu tempo pra ele fazer? Não. Nossa, deu tempo. Não, porque ele deixou o terceiro lá há muito tempo. Mas ele tava fazendo agora. Não, não, então... Ele nasceu o Arauque. É, então. Ele deixou o terceiro muito tempo, aí demorou pra segunda leva nascer. Não, a segunda leva nasce sempre no... Não, não tem isso não. Nasce sempre no momento X. Ah, eu não sei. E o Crispy? Meu Deus, gente. O que tá acontecendo? Pô, dá o Ebs aqui, ó. Ó o Cassante, mano. Meu Deus. Jackson deu o TP. Ah, meu Deus. Fiu pro luxo. E o Aralto, mano. Esse Aralto é importante aí pra Nip, velho. Abrir mid. Sim. É, pior que é mesmo. Cara, e o cara que não pode ficar forte é o Cassante. Cassante de um lado e Jackson do outro. Se qualquer um desses dois ficar forte, não tem game. e esse Jax aí? Sempre é um boneco, né? Nossa, ele tá level 9 e a Kalista tá 10, velho. Estranho demais isso, né? Pô, ele vai pra cima dela aqui? Não, né, mano? Ela tem Cleans também. Mas eu quero falar um pouco sobre como essas estruturas vão ir. Temos dois companheiros para a mid lane. Ó, e o Crispy é bom de Leona, tá? É. Bonecos antigos, né? Crispy é bom por bonecos antigos. Botar o cara pra jogar de build, ele nem sabe o que faz. Será que vai ter o BRTT? Vai ter um pouco disso, né? Se Zery entrar no meta vai ser meio complicado, né? Ó o The Carry mais recente, assim, que ele deve ter pouco, que ele não deve ter jogado muito. Ah, acho que Smulder, né? Smulder, eu vi ele jogando na solo aqui, pelo menos. Zery? É, Zery diria nunca ver. Nila. Nila também é. É, se não ter tepado aqui, mano, acho que era uma fight boa, não? Eu acho que era só com o Itafu na... É, pra frente. Na Kalista. É, pior que eu também acho. Nossa, Chowho jogou bem aqui. O plano da LeBlanc, que viado. Tá sem Ghosh, né? Ele pega? Pegou. O Grish que morre, é. É um porro. Só? Vai ser um porro. Nossa, que porro. Esse jogo tá esquisitando. O jogo tá esquisitando. Ô, Chowho. Eita. Chowho. Que doideira, mano. Pô, mas tá levando o midi ali. Foi tão ruim pra ele, bro. Poxa, é o ru. Nossa, é o rei. É o rei. É o rei da China, velho. É o rei da China, guys. Cara, que cara bom. Essa volta no W ali foi, pô... Caramba, sangue frio, tá, velho? Essa killzinha faz diferença, hein, mano? O Varus e a LeBlanc tá muito fortes. Ah, e essa é aquela killzinha também que dá uma confiança legal, né? Essa Uriana tá forte demais também, né? Nossa. É o rookie, né, guys? É. E é o Uriana Kong ainda, que é chato fazer o padrão. Com vários ter que lidar com isso. Cara, e vários não fez gota realmente, mano. Não gosto não, mano. Também não. É que ele esqueceu de fazer? Não, não. A Nip tá fraca, o Weibo tá incrível. Cara, acho que a Nip não era um time também tier-s da LPL, né? Um time bom, mas não é um... Ah, mano, acho que é um A+, ele fora em CS ali, mas então... É. Assim, não é um time do mesmo nível do, sei lá, Bilibili, Tess, talvez JDG, né? Tá atrás desses times aí. E a Weibo deu um upgrade bem legal, né? Trazendo o Brief e o Tarzan. Mais o Tarzan que o Brief, né? Mas tá... Vamos ver, né? Tem que ainda dar tempo ao time, tá ligado? Sim. E outro Drake... Mano... Pô, porque o... Tá esquisito. De um lado, falta três Drakes. E, pô, então parece que tá jogando melhor. Do outro, os dois Kers com um K de Gold na frente. É. Não, eu acho que aqui tá melhor pra Nip, mano. Tem como não. Mas, tipo, agora... Pra Nip? Mesmo com esses vários Kadevank na frente? Acho que sim, mano. O Kassant tá muito forte. O Kassant e o Iriana fazem muito nessa fight com o 3 Drakes, tá ligado? É, tem que pensar na parte da alma pra contar os itens, né? Mas, por enquanto... É, o Aphelios vai ter a Mopem já? O Aphelios é um dos melhores campeões pra bater em Kassant, né? É, o Aphelios só não tá no jogo, né? É, só não tô vendo ele, mano. Mas, talvez ele tenha a Mopem guardada. O Aphelios, mano... O Light tá tendo uma série meio assim. Ele fica quietinho, farmando... Eriquete! Que a Félios, Eriquete? Ele não percebeu, mano. Félios, não. Pô, atrando o Varos foi mal, gente. Calma aí. Não, o Varos é ataque speed da dano no Kassant. Não, mas o... Mas ele dá dano no W, né? Também. Ah, mas... Não dá, mas... É, mas ele tem que dar 4, 3 hits no cara e tacar skill, pô. Como é que ele vai fazer isso? Até lá ele já foi passear, mano. É, até lá o Kassant já levou. Vamos passear! Pô, calma aí, gente. Chate aí. É porque eu tô bebendo muita água hoje, velho. Água, assim, né? Água nessa jarra Stanley aí. Não, mas a água faz mal pro Ericcate. É. Pode tomar, não. Eu bebo água. Aqui eu também, Ericcate, sou alérgico, mano. Ela fica até tonto quando toma água. O corpo não entende o que tá tomando ali, velho. É, exatamente. Hoje em dia tá nessa pegada. O que é tarde com o Varos era Ashley? Eu acho que tem todo esse tempo que o Weibo quer se reforçar. Será que vai vir? A gente não viu uma Teamfight 5x5 ainda. Eu acho que essa Leonor fazia muito em 5x5. Eu também acho. Mano, pra mim, quem vai ser o mais importante vai ser o combo da Orianna e o Kong, velho. Se os caras jogarem bem contra, dá pra viar. E aqui tá um level tifzinho, não? No top, na jungle. Eu acho que esses bonecos na Teamfight falam muito, velho. Aqui não é sobre a bot lane, mano. É sobre os solo laners e o jungle na fight. E o Zuo foi, hein? Que é Baron? Ai, pegou. Vai morrer todo mundo, pô. O Rookie tem aparecido aí. Muito troll, velho. Sim. Isso aí... Nossa, mata o Rookie. O Shao jogou bem. Só vai Baron. Só vai Baron. Só vai Baron. Vai ter que dar turn. Vai ter que virar. Que isso. Vai ter que virar e eles tiveram dois kills. Ué, não vão battle? Eles não tem dano, pô. É, eles não tem DPS, né? Com Leblanc e vários. De novo, não tem um 5v5, tá ligado? Não tem como... Mas, pô, deu uma empurrada legal no gold, tá? Eu não tenho que morrer agora, não? Ai, velho. Não dava, não dava, não. Cara, o Ebo... Se o Ebo conseguir levar o mid ali agora, fica muito bom o jogo pra eles, hein? É, flashou, matar ele. Pô, o gold passou muito agora. Quase 3, cara. E a vantagem tá no... É, tá no Rookie, no Shao e Light. É o segundo boneco do Light, não? É o que eu mais vejo, é a Félia e Varas. Ah, a Zaya, a Zaya dele, véi. Ah, tá, tem a Zaya. Porque a Zaya é a melhor boneco dele, não? Ah, acho que o que ele mais joga é... Ah, não. Porra? A Zaya dele é... Mas, o mais jogado provavelmente deve ser a Félia, mano. Zery, pô, do Light, pô. Mas eu lembro do Zaya. Eu lembro do Zery, mano. Alguém faz o VAR aí. Eu acho que é Zery, mano. Recentemente foi muito o Zaya, deixa eu ver aqui. Pô, Zery e Varas. É, mas deve ter muito Zery também. Ai, que flechada. Bora, que bala, mano. Nossa, pior que a Leblanc só dá a completada se você achar. Próximo jogo é só... Próxima fight é a parte do jogo mesmo. Essa do Drake agora. Caramba, o mais jogado da carreira dele é a Félia, os VAR, o Zery e o Lucian. Ah, como é que é? Fala o primeiro e o segundo lugar aí. A Félia e os VAROS. Ah, tá. Ah, mas assim, tô falando assim, pô, dos games dele carregar, eu lembro muito de Zaya. Ah, mas é que também teve aquele meta de... Jinx e a Félia, pô. É, todo mundo joga. É, tem que botar o último ano aí. Duvido que o último ano dele tem. O que tem que o Jack tá indo ali, mano? P.D.? É... Ah, não, 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 o Navori. É o Navori, é. Nossa. Sério, mano. Nossa, que merda, mano. Ai, que isso, gente. Pô, ele tá falando com o Kassante, não é sério, porque você não faz Black Cleaver, velho. Sim, o Rek sai vários, pô, quebra a arma do Kong e do Kassante. Pô, a chance da Nip é esse Drake aqui. É, é muito feio o Jack com esse zelo aí, velho. O PASK? É, eu tentei. Pô, eles precisam dos laners. Ali, né, eles vão ficar na side, assim, tomar alma aí, foda-se. Não, eles... Olha, o Aleblanc vai ter flank, enquanto a Oriana estiver aparecendo, tá bom pra Wave. Olha lá, a Oriana vai dar fogo de tempo agora. Ah, mas eles têm... Era pra eles estar entrando no Rio agora, né? Não era pra não. É só lutar, é só lutar. É porque assim, vai ser... Nossa, o AK tá muito low já. Tarzan roubou. Caralho, Tarzan perdeu. Os piores mates do mundo, mano. Pô, mas assim, igual eu acho que é a Wave nessa situação, a pior coisa pra eles é deixar os caras começar o Drake e chegar nesse ponto de... Era melhor fightar, tá ligado? É, foi troll mesmo. Pô, esse caçante tá muito duro agora, véi. Tá muito duro. Vai ter que trabalhar essa side, filho. Poxa, who? Bom TP. Nossa, eu pensei que não ia acabar com mais que ele tava ali. Ia tomar uma fruxa da Ashe e não entender nada. Se ele não dá um TP, ele morre mesmo. Ele morreu. É, já tem que ir pra fora, pelo menos. Esse Drake meio que botaram isso no game, mano. O último jogo, a Nip não pegou os quatro Drake também? Sim. Quatro não, acho que eles pegaram um a Wave. Ou não. Não, pegaram nenhum, acho que o jogo passado também. Isso, gente. Vai ser 4k de gold, mas salma da montanha. Cara, se levar esse... É, mas se levar esse mid aqui, a Wave fica bem no jogo, assim. Pô, que agora... Tô com muita pressão na lenda. Eles estão gastando os dois TPs nessa. Jackson pra chegar na fight, a LeBlanc pra ir embora. Mas a LeBlanc tem bota de CDR, pelo menos. E tem ronda de CDR, ela vai ter TP rapidão. Será que ela fechou o Rabadon? Pesteou, mano, tá gigantesca. E o Varus também, mano. Tamanho desse Varus, velho. Que é isso. Caraca. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a quebra shield, né? É bom quebra shield. Quebra shield da Oriana, quebra o... Mano, essa Oriana tá muito... Uma ultibora, essa Oriana. E fudeu pra Wave. Ela tem dois itens, né? Tá de bota. Nossa, esse Jack na Voz, eu não sei não. Não gostei não, mano. É horroroso. Será que funciona na torre? Mano, eles vão... Achei estranho essa na Voz também. O que eles vão fazer a Wave. Só assistiu os caras jogar? Cara, tem que esperar os TP voltarem pra jogarem na side. Esse Jacks aí não espita nenhum dos dois na side. O Chama da Montanha violou muito. O Poke do Leblanc. Cara, o Cassante desoneou muito ali o Varus, você viu? Ele nem conseguiu dar o... Ezinho depois do Wich. Mano, e esse Varus? Esse Varus sem gota aí. Loucura, não? É. É. Acho que late game vai dar uma pesadinha, mano. Vamos ver se ele vai conseguir fechar o item agora. Leblanc vai ser corta a shield mesmo. 3 item de ult, talvez, não? Ou corta a shield? É, isso mesmo. Corta a shield. Hoje tem que dar esse spike aí, tentar forçar o Baron. 3k de gold na Leblanc. 2k no Baro. 3 e 4 itens. Nossa. Leblanc tem um item inteiro na Fedoriana, velho? É isso? Mano, ele tem um rabadona na Fedoriana, cara. É muita coisa, velho. Tem que forçar, mano. Se o jogo com a Escalana assim é meio paga. Eu tenho tido cerca de 30 minutos de Eldredragons em ambos os jogos dessa série, onde esses equipes estão sendo decisivos. Sei lá, que esse Jacks tá me parecendo tão inútil. É, mano. Isso que eu tô ficando falando. Caralho, que build feia, cara. Mano, pra mim, se ele build um Black Cleaver ali de segundo vídeo, tava bom demais, já vi. Ou um Cell dividido, sei lá. Só não me dar essa poça na Vora aí. Nossa. Caraca, é muito dano na Ashe, velho. Vai ter que ganhar na covardinha aqui, mano. Pô, será, mano? Seu vantagem de Gold? Eu acho que era tentar forçar uma fight. Não tão fazendo nada. Não sei se eles ganham com o Cassante, não, velho. O Cassante brinca muito na fight. Cassante e o Kong de alma de montanha. É, essa alma de montanha. O Jacks é menos um, pô. Vai ter o Cell em um minuto. O jogo só vai ficar assim, tão morninho, assim. É isso. Vai ser o Cell agora. Vai ficar os dois time farmando pra sempre. Tá os dois, todo mundo com o Flash. Menos o Chris. Ah, tá, mano. Começaram o Baron, finalmente. Tem lança da Kalista. É, só lutar, eu acho. É pra virar esse Baron, não é preciso que eles não jogam pra terminar. Opa, nice W, show. Eles vão ter posição na side com o Jacks? Pro Elder, não sei. Será, mano, que esse Jacks faz algo nessa fight, velho. Sinto que ele não faz nada, mano. Nossa. Que isso? Bandeirante. Passou aqui a flecha agora, velho. Abaixou aí, Ericat? Achei. Mano, ele não deu B até agora. O cara tá com 3k de gold na bag? Eu acho que ele vai comprar 2 pirulitão, mano. É, esse país mesmo. Vamos ver. Tá com 2 pirulitão na mão, assim, ó. É, perdeu o Dory e comprou 2 pirulito. É. Tá forte. Vai lutar com 2 pirulitão na mão. Essa, agora não dá dano com a santa. Tá cheio de arma, dá uma da montanha. Será que essa fight vai ficar pá, hein, mano? Ah, ele tem que lutar. Nossa, mano. Aqui é tentar roubar, mano. Não tem como roubar a santa, não, velho. Se mais uns 50 e 50 e o Tazan vai ser o quinto na sede, né? Aí, o Brief depou. Pô, bom o flank do Brief, tá? Nossa. Nossa, o Sheol quase morreu. Nossa senhora. Bom jogo. O cara é muito bom, mano. Ele é muito insano, velho. Que isso? O que o Rookie fez, velho, pra ele fugir assim, né? Pô, nada a ver essa play aqui do Shange, hein, mano? É, ele morre aqui, não? Nossa. Trollou, mano, mas é porque o... O Tazan vai tentar ainda. Tazan... O Tazan rouba Tim O Mundo, mano. Tazan... Acabou o jogo, velho. Acabou, acabou. O Ibro não ganhou, né? Leblanc 3, cara, na frente... É muito bom, né, velho? 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 Pô, mas o que que aconteceu ali pra ele tomar, velho? O Tidoreana, mano? Ele tem uma flecha ainda, velho? Como que ele tomou? Eu fiz cheque, se pá, mano. E o Tarzan, mano, que é isso. O cara não joga o jogo, velho. Sim, o Tarzan tá jogando bem mal, velho. O cara tá conseguindo ser pior que o Aki, velho. Ele é muito... Mano, ele é muito metódico, velho. Pô, mas você tá de Rek'Sai, tá ligado? Você tem que... Tem que ir pra cima, velho, é. Você tem que pular igual um maluco, velho. Você tem que criar, você tem que ser proativo, né? Agora essa Oriana vai dar um trampo, velho. Tá de rabadão, velho. Vai ser rabadão. O que que ele deu pra esse cheque, velho? Será não, velho? Ele deu um mini W ainda, que é isso. Ai, calma aí, cachorro. Ah, não, o Shell Rudeu tá sacanagem, pô. Que isso, velho. É um Shell Rudeu. Ele não foi nem um milhado, ele se humilhou, tá ligado? Sim, velho. É. Que isso, velho. GA ali, vindo pra Kalista. Boa, GA. Tô precisando não tomar a IK. Eu acho que, assim, vai ter... A gente vai ter espaço pra ter uma fight no game ainda. Vai, um minuto, Helder. Mas cai um inibe aqui, pelo menos, né? Sim. É, dependendo de uma boa fight. Jogou muito o Brief. E eu achando que, pô, eram dois... Mano, olha a build do Jax aí. Ele tá com um pedaço dos ônibus e uma IKs Drinker, velho. Que isso, velho. Esse cara tá de sacanagem. Tá de sacanagem, mano. Essa build tá, pô, uma das piores que eu já vi, velho. Sim, velho. Pô, e o Bridge tá faietando ali com o Xanji, não? Ah, sabe? O Xanji saiu. Vai cair um inibe aí, se pá dois. 30 segundos, talvez, dois inibe, né? O Xanji puxando. Cara, se eles... Tá de vantagem no mid, dois K na D e não conseguiram fazer absolutamente nada. É, porque, mano, o Tarzan é... Não, né? Comprei o Tarzan, não. Esse aí, pô... Ah, o Tarzan tinha que ter sido mais proativo, pô. Não, sim. Então, assim, eu prefiro o Rek'Sai fazendo isso, né? Não, o Rek'Sai é um brasil muito ruim, velho. Não, sim, eu tô falando assim, eu prefiro o Rek'Sai se jogando no meio de todo mundo pra LeBlanc e não se jogar, né? Com certeza, óbvio. Tem da razão nisso, mas... Mas o Shaul tá assim, velho. Que isso, esse maluco aqui, velho. Não, tá tarde de novo. Opa, pera aí, eles dão em K no Rookie aqui, tá? Dá um fim. Dá um em K no Rookie, não? Mas e o resto do time? Morreu todo mundo. Mais um joguinho. Bom, já deu pra ver que a NIP é melhor, mano. É, a NIP é um time melhor, mano. Muito melhor. Jaques tá com quebra-galho, runa nova.